Antes de começar a resenha, um pequeno recado, porque a live dos membros esse mês vai ser essa quinta-feira. Amanhã, a partir de 7h30 da noite, porque na quinta-feira que vem, temos o Karate Combate ao vivo. Então, se você é membro do canal, anota aí na agenda e entre ao vivo comigo aqui, que vou sortear camisas, prêmios e luvas do sexto round. Beleza? Vamos para a resenha. Quando o Hansat Kimaev adoeceu mais uma vez e se retirou da luta contra Robert Rittaker, perguntei aqui no canal. O Lobo vai ser mesmo o maior flop da história do MMA, porque nunca vi tanto hype na vida. Depois de trucidar três atletas profissionais em dois meses sem ser tocado, o potencial do cara parecia infinito. As pessoas passaram a sonhar com uma luta por mês, o surgimento de um super-herói, o primeiro triplo campeão do UFC. Só que quatro anos depois, qual foi o resultado entregue? Hansat é hoje o décimo primeiro no ranking dos médios, fez três lutas em três anos e simplesmente não consegue ficar saudável. Quatro lutas já foram canceladas no UFC por motivos relacionados a ele, dá mais de uma por ano. É muita coisa para tão pouco tempo de casa. Para piorar, seus laços políticos tornam tudo muito mais difícil. Dana White não consegue visto para botá-lo para lutar no Ocidente, muito menos para tratar dos seus problemas de saúde. E é aquele negócio, se a empresa sente que está de mãos amarradas, lidar com ele virou um problema, fica difícil fazer qualquer tipo de investimento, ainda que seja talentoso e popular. Na última vez que falou sobre, Dana White deu até uma incomum desabafada, abre aspas. Não sabemos o que acontece com ele, tá difícil botá-lo no octógono. Toda vez que chega perto de uma luta, ele fica muito doente, não sei o que dizer. Então o lobo, que já foi uma certeza, virou investimento de alto risco. Perdeu a cor, ficou meio desbotado. O que não desbota é a Tech T-shirt da Insider. E pra quem acha que é papo de vendedor, se liga só nesse teste de estresse feito no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica. Pegaram uma camisa 100% algodão, de uma marca básica bem famosa, e uma Tech T-shirt tradicional, e lavaram ambas 50 vezes. Olha como a camisa de algodão é pulverizada, desbota a ponto de ficar irreconhecível, enquanto a Tech T-shirt se mantém a exata mesma. É mágica? Não, a Insider tem a superfície mais lisa, que permite a penetração profunda dos corantes na estrutura das fibras. O mesmo tecido modal que é anti-odor, impede a proliferação de bactérias. Então, para de trocar de camisa toda hora. Clica no link no comentário fixado, usa o código promocional sexto round tudo junto, pra ter desconto, e garante uma peça que dura de verdade. Voltando, exemplo de risco número 1. Como apostar no cara pra capitanear um pay-per-view se a chance dele não aparecer é grande? 2. Como ele vai disputar cinturão ou defender se só dá pra lutar em Abu Dhabi ou na Arábia Saudita? Imagina o Drikus Duplessis, atual campeão, que já tá indo pra Oceania defender contra o Skyrim que mora lá. Se vence, depois tem que ir pra casa do Hanset na sequência, porque o Hanset tá morando nos Emirados Árabes Unidos. Detalhe, em 2025 vai ter um pay-per-view na Arábia Saudita no primeiro trimestre. Depois, o de Abu Dhabi é só em outubro. Se Hanset estiver lesionado em uma dessas janelas, só resta uma data no ano. Isso, claro, se o UFC não mandar mais eventos em países que ainda não cortaram laços com a Rússia. Pra piorar o inferno astral, ainda tem o lance da reputação. Porque Hanset endossou recentemente uma criptomoeda chamada Smash em sua homenagem, que perdeu 94% do valor de mercado no dia seguinte dele promover pros seguidores. Ele nega que faça parte do projeto da moeda, mas tem muita gente revoltada que perdeu dinheiro o acusando de fraude, né? De esquema de pump and dump. Geralmente, quando alguém atravessa esse tipo de maré de azar, o que é mais comum fazer? Botar a viola no saco. Diminuir a exposição. Hanset é lutador, certo? Treina aí no miudinho, quieto, até o dia 26 de outubro, PPV1 em Abu Dhabi. Relembra o público de todo o seu potencial. E aí volta a botar a cara, fazer barulho. Errado. Hanset foi pra Rússia participar de desafios com youtubers, tirar mais algumas fotos pra promover o ditador da Chechênia e sua família. E dar uma série de entrevistas numa convenção de negócios no Cáucaso. E dizer coisas do tipo, vou vingar e Kralis Kerov e bater Robert Rittaker um dia, mas não agora. Isso porque no dia 26 de outubro, ele espera disputar o cinturão dos médios em Abu Dhabi. Porque, abre aspas, tenho sete lutas e sete vitórias. Ninguém no UFC com sete vitórias fica sem disputar o cinturão. Vamos lá, lobo querido. Michel Pereira, da sua mesma categoria, tem oito vitórias seguidas e vai enfrentar o décimo quarto do ranking na próxima rodada. Seu compatriota, Slama Rachev, também do Cáucaso, depois de sete vitórias seguidas, era apenas o décimo quinto do ranking e pegou o desranqueado Thiago Moisés. Kamaru Usman, seu último adversário, enfrentou o primeiro ranqueado, Demi Amaya, justamente depois da sétima vitória. Detalhe, essas sequências foram todas contra caras da mesma categoria. Hanset tem uma única vitória sobre um peso médio com contrato com o UFC, o nosso querido cachorro cansado, Gerardo Michart. Como, nessas condições, vão bypassar Sean Strickland, Robert Whittaker e fazer Dricos Duplessis ou Israel Adesanya voar dois meses depois do UFC Austrália, dia 17 de agosto, pro Oriente Médio? Eu entendo que Hanset tá jogando pra galera, agindo de acordo com a expectativa local. Ele tá numa convenção na Chechênia, com tratamento de ídolo. Tá todo mundo aplaudindo, é natural que chute a bola pra cima. Só que a realidade não é um pouco diferente, é muito. Sua situação no UFC nunca foi tão delicada, até broxante, diria. Digo mais, ele ainda tem alguma atratividade porque tá invicto. Anota aí, se perder na próxima rodada, todas as dificuldades associadas a ele vão pesar o dobro, o triplo. Porque vai haver um abandono total daqueles que ainda o veem como um super-herói. E é um grupo grande. Esses adoecimentos próximos às lutas deixam bem claro que o gerenciamento de estresse, ansiedade, pressão, não é dos melhores. Imagina como ficaria o psicológico, a cabeça do Hanset depois de ser nocauteado, por exemplo. Já disse aqui no canal, pra mim foi um grande livramento ele não estar no octógono na Arábia Saudita no lugar do Alice Kerov. Porque se tivesse, era grande a chance de já estarmos nessa situação. Sobre o futuro, na melhor das hipóteses, Dana vai dar outro voto de confiança recasando a luta com o Robert Whittaker. Title Eliminator. E não é um voto de confiança pequeno não, tá? Porque pro Whittaker topar outra aventura no Oriente Médio contra alguém bem menos ranqueado, vai precisar ser muito bem pago. Justin Strickland já adiantou que não luta, então o único adversário que bota o lobo perto do cinturão é exatamente o Whittaker. Agora, se o Dana não quiser pagar ou o Bob não quiser ir, só sobra o pessoal do meio de tabela. Paulo Borrachinha, Romandolize, Jared Cannonier, Marvin Vettori. Borrachinha e Hansas têm tempero, rivalidade, já foram casados, é o que eu faria. Só que uma vitória sobre o Borrachinha não garante o Tyroshot. E o rapaz é muito ansioso. E aí, ele performa bem depois de tantos problemas contra um adversário que não é bem o que ele queria? Se sim, estará pronto quando o trem passar de novo no Oriente Médio em alguns meses? Nesse caso, o Dana White convence um top 3 a lutar no deserto? Sei lá, não tá com uma cara boa, é muito C. E aquela expectativa de antes, de duplo, triplo campeonato, nem tem mais como ser suprida. Eu tô com a impressão clara que as pessoas estão gradualmente abandonando esse barco. A questão é se Dana White já é uma delas. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. E aí, com todos esses problemas, você ainda bota fé no lobo? Acha que ele pode ser um futuro campeão, defender o cinturão várias vezes? Ô, meu camarada, é muita coisa atuando, agindo contra. E, infelizmente, vai acabar sendo história triste. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like pra ajudar a gente a seguir sendo recomendado pelo algoritmo do YouTube. Se você for membro do canal, amanhã, sete e meia, esteja ao vivo aqui pra gente trocar uma ideia. E vai que você ganha uma camisa do sexto round. E também não perde a resenha de ontem, em que eu trouxe uma conjuntura negativa sobre o UFC no Brasil. Talvez eles nunca mais voltem pra cá. Quer entender por quê? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.